Música Fala galera, é o Microsoft na área mano, trazendo pra vocês mais um vídeo de... Ai o mais legal é que bem no começo ficou um bem comer Pera ai Mais um vídeo pra vocês Pera ai, pera ai Fala galera, é o Microsoft na área mano, trazendo pra vocês mais um vídeo da nossa nova série aí Que vocês gostaram muito na última quinta-feira E hoje a gente vai fazer aqui mano, com a galera do Super Drift E do Super Drift Internacional também, né Ó, a galera do Super Drift Brasil, a galera... Aqui tem Super Drift Brasil, tem a galera do Fórmula Drift, tem o Renato Garcia, tá ligado? Tem Diego Iga, quem que é esse camarada aqui, o Jatsu Jato? Quem que é esse aí Jato? É o Matheus Sartor Matheus Sartor, e esse 240SX aqui? É do Eric Médici É do Eric Médici, e esse aqui o do Ribas é de quem? É do Bruno Barr Bruno Barr é atrasado, porque tá sem bonitinho Bruno Barr, Diego Iga, e quem que é o do Edu? Não sei O do Edu é um alien, olha lá O do Edu é um alien que tá ali, tá ligado? É do Edu, é do Edu É, e aqui temos o Max Power Boys, João Barion, pesado Acho que esse é o Barion mesmo, né? É, Barion, flashbacks Barion, beleza, mano Tem mais alguém, eu acho que tem o Zaneteiro Cadê você, Zanete? Você tá sumido aqui Eu tô de frente Calma aí Eu tô de frente Mano, aqui Thank you, thank you Thank you, very much Aqui ó Gente, então já para tudo que você tá fazendo Se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o seu like E comenta aí quem vai ser o melhor aqui De estacionar entre esses dois aqui Que é o meu mano Leonardo e o Pedro Live, pesadão Mano, o negócio é o seguinte Pra quem não viu o vídeo passado A gente fez um desafio de estacionar E hoje nós vamos fazer com esses carros íncones aqui Então, já comente aí o seu favorito O seu drifter favorito, né? O Guima também tá de... Olha aí, Guima Eu não vi você aí não, Guima O Guima apareceu aqui do nada, meu irmão Olha, Guima Que carro é esse? É do Vinícius? Sou o baro do Guilherme Não, o Vinícius é o dono da pintura Ele botou o nomezinho dele aqui Ah, entendi Ele é empolgado, né? Beleza Mano, ó A gente fez A gente fez Foi lindo demais, né? A gente fez O... A equipe, né? A equipe de um lado e a equipe do outro A gente vai fazer a mesma coisa E no final A gente vai ver quem foi o melhor estacionar Beleza? Eu já vou começar Que eu tô com um Falcon aqui Um Viper Que eu nem sei o nome do cara Quem é que tem esse Falcon aqui? É da Fórmula Drift É da Fórmula Drift? É, não vai tá valendo Vou lá Ó, já vou começar na julgada, ó Menino julgador Pesado Eita Eita Ó o muro O véio Esse bicho aqui anda demais, mano Ah Ó Ó Ó Respeita o moço Mano Respeita o moço Que ficou metade do chassi do caminhão No teu para-choque Não Pra mim aqui eu nem gostei Pra mim aqui eu nem gostei Ainda bem que o Milk Vision está aqui Para provar que você bateu É, pra mim aqui eu não bati Então, ó E o Drift aqui vai rolar de noite, hein Se liga Aí sim Agora eu vi mesmo Vamos lá Já vou parar aqui Vou entrar no modo drone Que já vai o Guima lá do outro lado, né mano Pera aí Ó Vamos lá Guima Concentração Você tem que fazer melhor do que eu, hein Vai lá Vai lá Tá tração traseira, será? É Tá, tá tração Subaram tração traseira Chegou Parou Eita Ah, eu acho que um ponto para o time dos homens, hein Eu acho que deu um time É, eu acho que o Grima foi melhor, mano Um ponto pro lado de lá Vai lá Max Power Boys Deixa ele sair aí e já entra pra dentro Vai lá Max Power Boys Ai, adoro entrar pra dentro Eita Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Cinco anos de procurado, véi Fazer um bagulho desse é sacanagem Eita Meu Deus do céu O que que foi isso? Eu tô bêbado Qualquer coisa Qualquer coisa que o João Creta Que o meu borracheiro com o Renato Garcia fazer aqui É melhor do que isso aí, nego Vai lá, vai lá Pô, mano Jogando meu time pra vala Vai lá, João Vai lá, João Ô, João não Já tá sem pressão nenhuma, cara Tô, tô sem, mano Vai lá, vai lá Tem que fazer melhor, hein Pô, mano Não, mas isso aí não é difícil Eita Ô, borracha Ô, borracha, ô, borracha, ô, borracha Bateu Foi melhor Ô, mano Aqui ficou decisivo Gui, mano O que que tu acha? Ó, eu acho Eu acho que eu fui melhor Eu acho que eu fui sincero Eu posso ser sincero Ele foi melhor porque o Max Power chegou a rodar, né, mano? É, eu rodei na hora de sair É, não, pois é Mas desde que você saiu, tá contando, filho Entendeu? Vamos lá Edu, é contigo, amigo Faz o que se sabe Faz o que se sabe E capricha aí, hein É, ó Já não saiu da pista Beleza Jogou o que sabe Chegou de lado Opa Saiu Saiu o Chiquinho Saiu o Chiquinho Beleza Vai lá, vai lá Quem que é o próximo? Jão É contigo, Jão Contigo Vai lá, Jão Representa que você tá com um carro importante, hein É, você tá com o Diego Iga Atual campeão do Superdrift Brasil Tretra campeão do Superdrift Brasil Respeita, hein Respeita Eita Eita Ô, velho O primeiro que a gente fez Tava melhor, hein Vocês tão mal, hein Tão mal Eu acho que é o carro que tá pesando, mano É só nego cabuloso O que tem nesses carros aí, tá ligado Renato Garcia Vergonha da profissão Obrigado a parar só do mesmo lado Você pode parar do outro Ô, Jão Ô, Jão Ô, Jão Pô, Jão Você vai cair o carro do cara Ô, Jado Você vai cair o carro do cara, ô borracheiro Ô, Jão Eu sei, Jão Diego Iga vai falar assim Pô, mano Esse cara aí É sacanagem Foi uma péssima representação Vai lá Casey Cartoon Vai que é tua, meu filho Pode ir Vai lá Joga o que sabe Bonitinho Beleza No movimento Ah, jogou o que sabe Ó, ó Não saiu de lado Bonito 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 Ó Por que que o Cartoon Não era um outro Do outro lado Ah, não O Jão Que tava do outro lado Agora é o Zanet Agora é o Zanet É O Crazy Ó Foi boa Não foi tão assim não Vai bater aí Vai lá, Jão Barião Internet Vai lá Os United Thank you Thank you Vai lá Jogou bonitinho Jogou de lado Oh my God Look this Look this Olha 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 Chegou E puxou Ih No finalzinho Zanet Tu moscou na rabiola Fui querer fazer O outro lado Aqui não deu boa não É Eu acho que agora Deu nós né Deu o Casey O Casey Deu Casey Deu Casey Vamos lá Duel agora de quem Quem contra quem Ribas contra Jadson Jato Eita De novo Bruno Barr Contra Bruno Barr Contra quem Bruno Bras Matheus Arthur Matheus Sartor Eita Vai lá Quem é que tá fazendo a pontuação Que eu não sei Eu já me perdi na pontuação Também É porque eu tô Eu tô mais nos duelos Tá ligado Vamos fazer só os duelos Mesmo Os duelos Eita O Ribas bateu no finalzinho Beleza Mano Isso aqui cabe Outro caminhão Aqui não é possível Vai lá Jato Olha Olha Jato Você viu isso Jato Você viu isso Os cara Os cara tá roubando Na cara De pau Véia Viado Vai Os cara me contou Mano Eu peguei na hora Vai lá Ó Já deu zerinho Par bonito Jogou o que não sabe Olha Olha isso Olha isso De ladinha é mais gostoso Vai lá Vai lá Vai lá E agora E agora Encaixamento Eita Mano Ô mano Se tu não fez na double ele fez água Mano Ô Falar uma coisa pra vocês Ô Ribas Tem nem o que fazer né Ribas Deu ele mano Deu ele Olha a cara do personagem dele Teve mano Sabe que ganhou hein Olha lá Sabe que ganhou mano Pô Jato de novo gente Vou ter que treinar drift Não Pera aí Deixa eu tentar aí mais uma Eu vou de primeirinha Eu peço pro Michael É Pera aí Eu e tu Porta a porta Eu vou tentar pô Eita O Forza foi ó Eita que legal Gente O Forza foi embora E eu vou deixar esse daqui Pra próxima Demorou Comenta aí Em baixo Eu sabia que ele ia passar vergonha E Até o Forza viu que eu ia passar vergonha Ele falou assim Não Zé Eu vou Manos Deixa nos comentários aí O que vocês querem que a gente faça A gente pode fazer mais duelos assim né Só de duelo Em vez de ser equipe Porque eu não contei equipe Eu tava contando mais duelo Tá ligado O que vocês acham É Vamos fazer uma parada mais organizada Beleza galera A gente vai lapidar aqui a série melhorzinha É só o segundo episódio dela E O que vocês tão achando Dá pra melhorar É nóis Deixa nos comentários Quem ganhou Quem foi o melhor Eu acho que o melhor foi o Jadson né Melhor foi eu É Não O Mike Powell foi o pior Hoje foi horrível Hoje não teve um bonitinho Mano É nóis Fiquem com Deus Até a próxima aí Falou Fiquem com Deus